Enquanto a Marcela arrefece, uma pessoa pode fazer o ponto da situação, que não esteve lá muito famoso para férias, a senhora está a arrefecer, é melhor sair daqui, senão ela embacia a maquineta, como se pode ver lá para fora, isto hoje esteve terrivelmente micro-ondas, portanto a gente foi dar aí uma voltinha, mas uma voltinha daquelas passar, não interessa, alguma vez começa, passar, e acabamos na quinta-aula, onde ainda tomei dois banhos, portanto está tudo, não dá para o lado, dá para o outro, E ele unete ver o ver novamente, e vamos atrás.